As provas do assassinato foram apreendidas pela polícia civil e serão usadas contra o autor do crime, caso ele seja encontrado. Tiago de Oliveira Balbino, com 22 anos, morreu após ser baleado na cabeça por um indivíduo que se aproximou devagar, sem ser percebido, atirou e fugiu rápido do local. A polícia civil de Paissandu trabalha com várias linhas de investigação, inclusive a que Tiago teria sido assassinato por um acerto de contas com pessoas envolvidas com tráfico de drogas na cidade. De acordo com as informações levantadas até o presente momento, depois que ocorreu esse homicídio nessa madrugada, os investigadores tiveram um local, conversaram com testemunhas e testemunhas relataram que a vítima estava no local junto com outros amigos, quando um elemento teria chegado e efetuaram um disparo contra a cabeça dela e evadido em seguida do local. A morte de Tiago ocorreu na avenida Marechal Castelo Branco, no Jardim Santa Luzia, em Paissandu. O suposto assassino teria jurado um dia antes de concluir o homicídio. Tiago de Oliveira Balbino, de 22 anos, era dependente de crack. Essa vítima era usuário de drogas, fato esse confirmado pela mãe dele. E de acordo com a mãe dele, anteriormente, na mesma noite, um elemento que é suspeito de ter praticado esse homicídio, teria colocado uma arma na cabeça da vítima e falado que iria matá-lo. Agora, então, nossas investigações continuam com o objetivo de apurar e localizar esse elemento que é suspeito de ter matado o Tiago. A identificação do autor do crime já está feita pela Polícia Civil. Para o delegado, doutor Gustavo de Pinho Alves, é questão de tempo para poder capturar o autor do homicídio. A principal linha de investigação está relacionada com o tráfico de drogas, uma vez que a própria mãe da vítima nos mencionou que ele era usuário. Então, nós não descartamos a possibilidade desse crime estar relacionado com o tráfico de drogas, uma vez que o autor também é suspeito de traficar drogas em Paissandu. Legenda por Sônia Ruberti